Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, no seu 16º ano no ar. Isso é muito bom, muito gratificante, muito gostoso, né? A gente poder estar à frente de um programa que leva alguma coisa para as pessoas, leva alguma coisa que acrescente as pessoas, né? Cada um dentro do seu livre-arbítrio realiza aquilo que bem entende. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Oro, para a gente falar sobre a tônica de cada um, né? Todo mundo tem uma tônica, todo mundo tem um tom, e é isso que nós vamos desenvolver isso. Será que realmente todo mundo tem uma tônica, tem um tom? Como é que é isso? O que há de verdade nisso? Como é que a gente pode desenvolver isso? Calma que nós já vamos lá. Deixa eu chamar o meu querido amigo e irmão. E aí, Jorge, como é que você está? Tudo bem? Tudo, Greg, tudo maravilhoso, tudo cento e tantos por cento. Hoje eu não bati na porta, você viu, né? Eu vi. Como a gente já estava conversando um pouquinho antes, né? É, isso é gostoso. Hoje a gente teve um tempo de bater um papo antes, isso é muito bom. Coloca a conversa em dia, é muito gratificante. E as conversas, Jorge e eu, não tem jeito de a gente conversar futilidade, porque a gente aproveita o tempo para falar sobre coisas da obra. Até porque, daí, de futilidade, de coisas assim do dia a dia, eu não sei nada. Você me perguntou de qualquer esporte, qualquer filme, qualquer programa, qualquer, não sei. Não, mas a gente vive isso, é muito legal, muito gostoso. Jorge, e aí? Tudo bem? Quem é você aqui? Porque pode ser que tenha gente que está assistindo hoje. Ah, sim, assim. Então, meu nome é Jorge Antônio Ouro, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ubiose. E estou muito feliz de estar aqui de novo para a gente conversar, grego. E desejar que, daí, aqueles que a lei, por causalidade, tragam para ouvir ou para ver essa conversa, que, daí, seja uma conversa útil e que contribua para o melhor entendimento da vida de cada um. Bacana, isso é bacana. Nós estamos aí, nossa, com mais de 300 e tantos programas, que gostoso, a gente queria que tivesse muito mais, mas tudo no seu devido tempo, que a gente se sente bem, a gente forma uma egrégora diferente. E a gente... É interessante persistir durante tanto tempo conversando sobre assuntos que a gente pode classificar como abstratos, né? Porque, num mundo como a gente vive hoje, um período em que existe ou coexistem o final de ciclo e o ciclo novo, qualquer coisa que represente algo diferente do dia a dia, do contrato social, da matéria mais densa, tem que conquistar espaço para permanecer vivo, né? Então, 16 anos conquistando espaço, né? Então, deve ter aberto uma clareira considerável, né? Nesse mundo de matéria densa onde a gente vive. E isso acontece exatamente porque coexistem. Porque você imagina, há um século atrás, ou 50 anos atrás, você tentar levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de conversa, esse tipo de abordagem para o público de maneira geral, ia ser execrado, preso, morto, sentado. Nossa, não tenho dúvida. E aí, se fala, são 16 anos, né? 16 anos é uma boa parte da vida, né? É muita coisa. É muita coisa, né? Mas que legal isso. Eu fico feliz com isso. Jorge, essa questão do tema que se apresentou para hoje, eu já ouvi falar, realmente, nós temos um... A gente pode... A tônica de cada um. Cada um de nós tem uma tônica. O que é isso? Tem uma tônica e... Bom, primeiro, assim, o tônica do tônus, né? Vem de tom que vem de música, né? É aquela distensão para tirar o tom do instrumento musical. Isso que é tônica, né? E por que que se usa essa expressão tônica para diferenciar o ser humano? É porque cada ser humano, cada indivíduo, ele tem exatamente isso. Ele tem uma tônica, ele tem um som, que é o som que o identifica no universo. Uma expressão humana desse som que identifica o ser humano no universo é o que a gente chama de nome. Então, o som, que é o que você é, que é o que eu sou, que é o que cada um de nós somos, no ponto de vista de humanidade, no ponto de vista de momento atual de evolução, ele representa o que a gente chama de nome. Então, o nome é uma expressão do som que identifica cada um de nós. É o tom, é a música que cada um de nós é. Quando eu estudava, quando eu militava mais na ufologia, estudo discos voadores, que a minha vida inteira, praticamente, eu estou metido nisso. Num pretenso contato com alguns erros, ele teria dito que, na opinião dele, gravei isso porque achei interessante e cabe muito bem, você vai dissertar sobre isso. Ele disse que... Porque um contatado, vamos dizer assim, perguntou para ele qual era o nome dele. E ele disse que nome era um atributo da personalidade, nós não temos um nome, ele falou. Foi a resposta que ele deu. É uma boa resposta. Hoje eu tenho um nome. Amanhã, eu estou melhor, eu tenho outro nome. E é muito interessante isso. Você acabou de dizer, parece que, de acordo com o seu tom, de acordo com a tônica que você conquista, vamos dizer assim, ou a tônica que você está, sei lá isso, você vai adquirindo um som, outro tipo de som? Como é que é isso? Primeiro, com relação ao nome, então vamos esclarecer, já que a gente abordou o assunto. Então, todo aquele que vem trabalhar para a humanidade, o adepto, o iniciado, não importa qual seja a outra categoria, ele vai ter três nomes. um nome profano, um nome que é secreto, que é o nome de trabalho dele, e um outro nome que é o nome de mistério, que é o nome original. Todos têm três nomes. É mesmo? Todos, sem exceção, têm três nomes. Não é o caso de citar, mas no nosso caso, a gente poderia considerar assim também, onde a gente tem um nome, que o nome que nós temos, é aquele nome que nos foi dado por pai e mãe, e com a nossa própria interferência, porque o nome tem um influxo de karma muito intenso, porque a pronúncia do nome molda inclusive o aspecto físico da criança. Olha. Sim, ela molda... Deixa eu apagar aqui. Ela molda o aspecto físico e define a personalidade, porque é através do nome que você vai se ligar aos seus símiles. Esse é o primeiro nome. Um segundo nome seria aquele que você tem como a função a desenvolver. Qual é o teu nome real? Ainda no palco humano. E tem um terceiro nome, que daí é o nome cósmico, e se aproxima do tom de cada um, que é uma música, que é um som. Por exemplo, nós estamos no quarto momento evolucional, e aí estão quatro estações, quatro temperamentos, tudo é quaternário. mas o universo, ele é cétuplo, a organização das coisas é em sete partes. E aí, se nós estamos no quarto momento, então, quatro partes já tomaram corpo físico, ou tomaram densidade, ou se organizaram, e três estão por se resolver, três estão para acontecer. se quatro tomaram corpo, tomaram forma, corpo, forma, no santo é rupo, então, eles são rupicos, eles têm densidade, e três estão por ser desenvolvidos. Então, o homem é como se fosse um instrumento, chama a lira, a lira de quatro cordas. Então, conforme você toca essa lira de quatro cordas, você emite um som. Esse som pode se aproximar, pode ser igual ao som que toca no universo, e daí você se confunde, se mistura na orquestra cósmica, e tem consciência, ou não, você está fazendo, em vez de partir da sinfonia, você está parecendo de uma cacofonia. Então, enquanto há uma confusão na alma da pessoa, o som que ela emite é uma cacofonia, é uma mistura de sons, não harmônicos, não agradáveis. Na medida em que essas quatro cordas, essas quatro linhas emitem os tons adequados, então, você se transforma em uma unidade perfeita harmônica, e por decorrência, aí você ativa e conversa com as três linhas que ainda não têm forma, os três tons que ainda não se manifestaram no ser humano. Então, o ser humano tocando os sete sons harmonicamente é exatamente igual ao universo. Quais são as quatro linhas que o ser humano tem para desenvolver? Quais são? Físico, vital, astral e mental concreto. É mesmo? Para desenvolver? Nós estamos desenvolvendo isso? É, porque cada um emite um som. O corpo emite um som, o corpo prânico emite um som, o corpo e tal, se quiser, o corpo astral emite um som, tem uma frequência, o corpo mental emite um som. Quando você, então, trabalha no dia a dia, a emoção, o conhecimento, a ligação da emoção com o conhecimento, da emoção com o instinto, e daí, aquele negócio que a gente conversou outro dia sobre as nove sessões da eubiose, e aí você consegue deixar isso harmônico, aí significa que as suas quatro linhas, em termos de linha de instrumento, os quatro fios, eles estão entrelaçados e no mesmo tom, e aí você deixa de ser múltiplos seres que não se entendem e passa a ser o único ser que se compreende. Aí, então, quando você é o único ser que compreende a si mesmo, você se liga o quê? As três linhas que faltam, as três tônicas que faltam, quais são as três? Os princípios superiores, um com o universo. Então, o descobrir o tom, o descobrir a nota, né, de cada corpo, de cada, como é que é do violino, de cada corda, em vez de fio corda. Então, descobrir a tônica, né, de cada corda, ou você fazer com que cada corda dê o tom adequado, físico, vital, astromental, concreto, é o trabalho que se busca na vida, é o trabalho que se busca na iniciação. Quando você é um som único, aí você passa a ser uma lira, não de quatro, mas uma lira de sete cordas, né, e aí você é o som universal. E onde se manifestam essas três cordas, né, no ser humano, dentro dessas quatro, a gente tem conversado assim também bastante a respeito, que é o Ida Pingala e Sushna, né, os três fios, né, da coluna, são aqueles três ainda sem forma, que representam aquele som ternário, à espera que o som quaternário do próprio ser humano, pelo trabalho dele mesmo, se harmonize, se unifique para fazer uma coisa certa, e daí acontece. Jorge, o fato de esse tom, ele é, ele participa, claro, vamos ver se fala, se você vai entender, ele participa nas minhas relações, ele participa nas minhas interações em tudo. Quando eu encontro, você fala muito em simile, né, você fala muito em simile, quando eu encontro o tom, o simile do meu tom, o que acontece? é empatia, já falamos sobre isso, já falamos sobre empatia, antipatia, atração, rejeição, uma série de coisas, como é que é quando os tons se encontram, como é que os tons convivem, eu vou muito além ainda, mas vamos por partes, como é que eles convivem, como é que é, como é que o tom se desenvolve, como é que ele trabalha dia a dia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Independente da quantidade, por assim, você, eu, todos nós, temos um monte de coisas na cabeça, né, a gente pensa e tem voz e a gente conversa, só que daí, essa conversa que eu tenho comigo mesmo, né, ela cede à vez para quando eu vou me manifestar, então, independente dos conceitos, dos conhecimentos que eu tenha, quando eu me manifesto, eu me manifesto como uma unidade, então, eu falo em nome dos outros, né, então, a questão de você ter o contato com aquele que é o teu simile em termos de tom, em termos de cor, em termos de nota, depende quem que comanda a tua voz, quem que comanda a tua ação, quem comanda a tua atividade, porque você pode daí ter uma empatia instintiva e uma profunda antipatia mental, você é atraído, lógico, você é atraído intensamente pela contraparte, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental é o caos, só que daí, olha que interessante isso, lógico, e por que que é uma das chaves para a compreensão dos relacionamentos, né? Então, o instinto deveria ouvir a emoção, a emoção deveria ouvir a razão, e as três unificadas é que geraria o princípio da similitude, então, você encontraria a contraparte, encontraria o complemento, né, que vibrasse naquelas três tônicas, mas como quem vai prevalecer é o instinto, como quem vai prevalecer é a emoção mais densa, não é? Aí, o não prevalecimento da racionalidade faz com que tão logo amane o instinto, tão logo amane a emoção, o caos sobrevenha, e isso se aplica ao relacionamento entre pessoas, pessoas com o ambiente, pessoas com a sociedade, pessoas com a humanidade, pessoas com as instituições, a mesma coisa, você é atraído por quê? Porque aquilo te promete alguma coisa, e aí você vai para esse local para atender aquela similitude, aquela promessa com o desejo, quando se percebe que daí a promessa com o desejo não sustenta uma convivência, aí a racionalidade começa a cobrar o seu tributo, começa a cobrar o seu tributo, e aí começa um processo de revolta interna, que geralmente deriva para culpar o outro pela sua própria revolta, e aí dá todos os embates entre pessoas, entre nações, entre povos, na história, entre instituições, essas coisas assim, as próprias guerras religiosas, onde os seres humanos brigam em nome dos seus deuses, acontece por conta disso, onde os fanáticos é que dominam, e o fanatismo em si domina, quer dizer assim, quem define o caminho a seguir é a emoção ou é um instinto, e quando a razão percebe que aquilo não procede, começa uma revolta, você tem que buscar um culpado para ser revolta, o culpado quem que é? O culpado é aquele outro que gosta de um outro deus e que é uma ameaça para mim, por quê? Porque eu não consigo, e aí gera... O sermão sempre tende a atacar aquilo que ele desconhece. Nós falamos, nós fizemos um tempo atrás, eu acho que você se lembra, nós fizemos uma live, a iniciação é o verdadeiro caminho, onde a gente abordou, abrangeu uma série de pequenos detalhes que participavam dessa iniciação. Isso é muito importante, porque tem tanta coisa que você acha que iniciação é um negócio mágico, mas você esquece dos condimentos, digamos assim, você esquece da cebola, você esquece do alho, você esquece da pitadinha, disso, daquilo. Lembra, a gente conversou um outro dia, não me lembro qual era o título da conversa, mas da diferença entre você amar porque está apaixonado ou amar porque sabe, a diferença entre o místico devocional e o místico intelectual. Então, se aproxima muito disso que você falou, onde quem vai dominar as ações é aquilo que não é o racional, e no momento o tributo é cobrado, e o caos é a decorrente, o caos é a decorrente. Então, em função disso, como é que seria possível, se é que é possível, como é que a gente pode afinar o nosso tom, Jorge? Você falou, você usou muito o instrumento de cordas, o instrumento de cordas é afinação, como é que a gente pode afinar o tom? Olha só, olha o que os dois estão falando, afinar o tom. O nosso amigo era afinador de piano, que ele tinha ouvido absoluto. É, está vendo? O Alvinho, ele afinava piano. Então, e aí? Como é que é isso? É que assim, se eu tenho, o que produz som disformes, geralmente é um conjunto de sons desarmônicos. Então, se na alma de cada um de nós, se no instintivo, no prânico de cada um de nós, no mental de cada um de nós, todos gritam ao mesmo tempo, ninguém se entende, não há um rito, não há um fluxo de comunicação, não há uma hierarquia, o resultado daquilo é como o barulho de um estádio de futebol, aquela massa, massa sonora, disforme, e que é resultado da emoção exteriorizada e compartilhada naquele momento, aquilo dali é como se fosse uma alma né, aí é quando aquela massa que existe na alma de cada um de nós, aquela massa que existe no mental de cada um de nós, quando ela consegue ser ouvida como uma única voz, eu estou rumando para a afinação, essa questão da tônica de cada um, como ela é relevante, que ela foi a origem do sistema de castas. É mesmo? Tem a ver? É isso, a tônica de cada um é o sistema de castas, só que originalmente, na época do Império de Ham, Ham, o carneiro, e Lam, o cordeiro, donde Lam, Lammaísmo, a origem do Lammaísmo, então, na época do Império de Ham, o contrato social, o modelo social, era um modelo sinárquico, liberdade para a educação, igualdade para a justiça, fraternidade e para a economia, e era um reflexo de organizações anteriores que haviam acontecido, e nesse modelo, no modelo sinárquico, Império de Ham, a tônica de cada indivíduo era dada pela cor da alma, a gente conversou sobre isso, não me lembro quando é que foi. É, falamos, sim, sobre a... sim, o sistema era o Dharma, Varna, Varna, Shrama Dharma, era o sistema que era usado, e aí as pessoas, elas eram identificadas pela cor e pela tônica da alma. Quem é que determinava isso? Como é que esse... era uma pessoa? Como é que era isso? Era um dom? Como é que eu poderia... Como é que eu poderia ler você, por exemplo? Mas hoje qualquer um pode ler qualquer um, não é? Sim. Só que daí antes era comum, você olhava, você conseguia ver os tons no... Ah, então era real, era real, não era... Não, era físico, não é? Não há abstração físico? Eu pensei que era uma abstração, eu olhava e escolhia esse aqui é assim, esse aqui é assado, porque... Não, Grego, não... Não, não, é físico, assim como hoje ainda é físico, não é? Então, você vê a alma de cada um e o que que forma e as inteligências que existem na alma, inteligências emocionais, inteligências mentais ou inteligências instintivas, cada uma tem uma cor, porque o ser humano para existir no universo, como qualquer coisa para existir no universo, ele tem que ter um número, tem que ter um som e tem que ter uma cor. Eu vou falar sobre tudo isso aí hoje. É, tem que ter número, som e cor, porque senão ele não existe, né? São só gradações, né? Então, primeiro o som, depois o número, depois a cor. E aí, então, se definia o perfil de cada um ser humano baseado na cor da sua alma e a cor da alma não era para classificar esse como o melhor, aquele como o pior, esse como mais alto, aquele como mais baixo, esse vai ser rico, aquele vai ser... Não, não existia e não existia. É que assim, é que a cor da alma, ela, a gente pode definir como duas macroações, né? A cor da alma, a tua alma, a minha alma, a alma de vocês que nos ouvem, que nos veem, a alma de todo mundo, né? Jorge, só uma interrupção, só uma pequena interrupção aí. Se eu ficar irritado, se eu ficar nervoso agora por algum acontecimento que ocorra aqui, a minha cor, o meu tom vai mudar completamente. Na hora. Na hora, Na hora. Como é que você pode me analisar ou alguém poderia me analisar se me pega num momento errado? Ele vai me definir pelo equilíbrio, pelo desequilíbrio que eu estava naquele momento? Como é que era essa seleção, Jorge? Isso que é? É, hoje, hoje, é que daí, é assim, então você tem a visão, né? Mas você tem a visão física, você tem a visão prânica, você tem a visão astral, você tem a visão mental, então é só aprender a ver as outras pessoas, né? E compreender que a outra pessoa não é só o corpo que eu estou vendo, né? Então ela tem um corpo e tal, ela tem... e então a minha visão astral vai ver o teu corpo astral, a minha visão prânica vai ver teu corpo prânico, a minha visão mental vai ver o teu corpo mental, e aí ali tem detalhes, é como pegar uma folha e ler. Então, por exemplo, um desses detalhes, ele pode estar uma determinada cor e você sabe que... Lógico, tanto é que a cultura de uma pessoa, a parcimônia, a fraternidade, a amizade, a amorosidade, a compreensão, o que ela pratica em termos de crença, tudo isso é assim, é como se ele levasse uma folha de papel escrita assim na sua frente, que diz exatamente o que ele é, o que pensa, o que faz em detalhes. Então, essas duas macroações que definem a alma de cada um, é primeiro o seguinte, qual é o meu conceito de felicidade e o que é felicidade para mim? E uma vez que eu defini o conceito de felicidade e o que é felicidade para mim, então, eu defino os caminhos para atingir essa felicidade. Então, se a minha felicidade é contínua, contemplar uma paisagem, eu tomo como meta de um dia ir contemplar aquela paisagem e a vida vai girar em torno daquilo. Então, o conjunto de desejos e o conceito de felicidade é que molda a alma de cada um e a pessoa vai tentar se adequar àquilo. Então, por exemplo, se você, para ser feliz, você tem que trabalhar loucamente para comprar um carro novo a cada ano isso é uma tônica de vida, né? E a tua felicidade acontece no dia em que você vai na agência e compra o teu carro. Se você se sente feliz em cultivar a terra e viver em paz e todos os dias ter aquela rotina de trabalho, de contemplação, aquela vida dura e agradável, esse é o teu conceito de felicidade. O errado é quando, então, aquele que está cultivando a terra, ele é induzido a pensar que a felicidade dele, na verdade, é um trabalho que só o faz sofrer e que a verdadeira felicidade é sair com um carro novo da agência todos os dias. Então, há uma subversão de conceitos de felicidade e, por decorrência, uma subversão de métodos para se atingir a felicidade. Então, a grande chave de um mundo harmônico, de um modelo sinárquico, onde, então, cada um vibre na sua tônica, é o que te faz feliz. O que te deixa em paz? O que você deseja? No caso, então, do princípio básico da sinarquia, das... castas, inicialmente. Então, pelo perfil de cada um, você tem um perfil para artes, então, você vai cuidar da educação, da arte, você vai instruir, vai produzir arte, você tem o perfil para trabalhar a terra, então, você vai fazer a sagrada função de arar a terra, colocar o alimento, repartir, dar a vida ao contrato social como um todo. Você tem o perfil guerreiro, então, você vai trabalhar pela ética, pela instrução, pela proteção dos valores. Você tem o perfil sacerdotal, então, você vai trabalhar para compartilhar conhecimento, você vai... Então, haviam quatro divisões. Por que quatro divisões? Porque nós estamos no quarto momento evolucional, tudo é separado em quatro partes, né? E aí, então, cada um fazendo o seu trabalho, seguindo a sua tônica, é completamente feliz, era completamente feliz e estava completamente em paz, completamente paz, feliz, felicidade e paz, né? No momento em que daí você desenvolve um desejo, puxa, mas eu, ao invés de continuar semeando a terra e fazendo a magia da criação de alimento, né? Eu quero fazer a magia sacerdotal, eu quero ir aprender sobre os mistérios do cosmos para, então, ensinar, né? Nas universidades, nas escolas, universidade é uma maneira de dizer, nas escolas. Então, você, em paz, era preparado para mudar a cor da sua alma, que, assim, você ia receber conhecimento, 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 até você estar apto a, apto para. A grande, assim, a grande base, o grande segredo disso é que aquele que está fazendo a magia da produção de alimento, ele não sente inveja, ele não sente ciúme, ele não aspira à posição daquele que é o que cuida da ética, que é o guerreiro. O guerreiro, ele não vai dizer assim, puxa, mas que vida cansativa, eu gostaria muito de ser aquele que faz o fluxo de riquezas, né? No contrato social, que é o que transita a alimentação, não havia descontentamento em cada um ser o que era e o principal, todos eram exatamente iguais. Então, aí, a tônica... Você quer dizer que a tônica pode ser modificada, então? Lógico, lógico. Ótimo, tá bom. É, porque você pega uma tônica de alguém embrutecido, agressivo, não fraterno, que gera antipatia, é um revoltado, né? Um que considera aquele que pensa diferente dele como se fosse seu inimigo ou um turvo, né? Uma turva. Vai aprender aí aos poucos, ele próprio dá embate no sentido de sublimar as suas nidanas, as suas ignorâncias, aprende, erra, aprende, aí aprende sem errar, adquire conhecimento na medida em que ele vai mudando a maneira de ver o mundo, na medida em que ele vai andando na senda, na vereda da iniciação, que pode ser a própria vida, então ele deixa de ser embrutecido, deixa de ser um turvo, e aí a alma vai adquirir as nuances daquilo que ele está desenvolvendo. A nota que emana dele é a diferença que daí hoje nós temos várias tônicas de seres humanos, né? E cada um tem a sua, mas só que há uma desconformidade, há uma não conformidade, há uma, assim, assim, uma, não é uma inconstância, é um, quando você não está satisfeito, como é que fala? Insatisfação. Uma insatisfação, porque daí o conceito de felicidade hoje, ele é fictício, né? Então, hoje a felicidade é ter tudo que é coisa que dizem que seria bom ter, porque quem tem é feliz. Então, aquele que está no campo, né, ele é infeliz porque ele vê num veículo de comunicação, né, que é aquele que daí, então, está andando de avião, está passando férias lá na praia, ele, assim, completamente feliz porque ele sorri e aquela coisa, e diz, puxa, mas que vida mansa que tem essas pessoas e eu aqui tendo que lidar com a terra, né, aí tal, lida, 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 daí tá lá, daí diz, puxa, mas que vida mais louca, não tem sentido nenhum, que saudade da época que daí eu acordava bem cedo, ia trabalhar até, então fica uma inconstância, assim, uma insatisfação com o estado de vida de cada um porque cada um tem um conglomerado de desejos para atualizar, para alimentar, né, e aí a tônica de cada um ela nunca se firma porque o conglomerado de desejos gerados no dia a dia ele faz com que a tônica passe por um processo, por uma revolução desconstrutiva no dia a dia, aí a paz, a paz ela é desconhecida, a alegria, ela é confundida com a felicidade que a gente já conversa sempre nessa analogia de tomar um sorvete em dia de sol, né, aquilo é, 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 uma coisa é efêmera e a vida não pode ser guiada por coisas efêmeras, então, enquanto isso não acontece, a gente não tem a tônica definida, então, nessa época do Império de Han havia a tônica definida para cada um e havia um mundo harmônico, todo mundo em paz, todo mundo feliz, não é, e não existia esquerda, direita, comunismo, socialismo, capitalismo, nada, nada, o que que é? É um regime sinárquico, né, assim, a paz para todos, quando então há a degradação desse regime sinárquico e as nações entram em guerras, coisa assim e tal, aí se cria um sistema degradado de castas, que é aquele que existiu na Índia até 1947, onde então tem o Kishatria, que é o guerreiro, tem o Brahmani, que é o sacerdote, o Kishatria, que é o guerreiro, o Vashia, que é o comerciante e o Shudra, que é o trabalhador, e os sem castas, os párias, né, e aí então a degradação de ser um de castas, ela é de, foi assim, foi construída de tal maneira que daí a pessoa que estava em terminada a casta, ela só podia acender a casta seguinte se ela morrer e renascer, então era jogado para o karma isso, o que é uma bobagem, né, que assim, isso é um modelo, é um modelo político, na prática, o que se vê hoje no mundo de maneira geral é assim também, porque aquele desprovido vai ser desprovido, quem detém tudo detém tudo, então há aquelas castas, um odeio outro, só que de maneira dissimulada, o que que acontece, qual é que é a tônica de cada um, uma cacofonia, qual é que é a tônica social, essa convulsão que a gente vê hoje no mundo, por ignorância, só por ignorância, mais nada. Você falou, você chamou atenção para a tônica que você falou da nossa cor, a cor, que é fratível ver a separação das castas, inclusive, tem o som, todo mundo tem um som, essa cor, essa cor e esse som, se eu tenho uma cor, eu tenho o mesmo som ou não, eu posso ter, elas estão associadas ou podem ser fatores diferentes, vamos dizer? Sim. As cores. Você entendeu o que eu quero perguntar? O som, o número e a cor são vestes da mesma coisa, é a mesma coisa. É impossível ter uma coisa diferente da outra, então, o número e o som e... Lógico, lógico, não tem. Se você tem um som harmônico, é porque você tem uma harmonia de cores. Ah, tá, então é tudo igual. Não tem como, não tem como. É porque são estados de consciência, né? São estados de consciência, daí não acontece. E daí, assim, o que acontece hoje e o que acontece com cada um de nós com relação a identificar a tônica e por que que daí o mundo é assim, tão desnecessariamente complexo, né? É por conta disso que daí, como não se aceita o fato de que cada ser humano é completamente diferente? E lembra, então, tem quatro partes resolvidas, Tem três para resolver, né? Sim. São sete. Então, tem sete linhas de seres humanos. Dessas sete linhas, quatro linhas já estão densificadas e dentro dessas sete linhas densificadas, daí, então, cada uma vai se dividir em N, 111, que número se queira, né? Então, cada ser humano ele é completamente diferente. Então, não tem como o ser humano ou não deveria ter como o ser humano achar que ele vai ser feliz se ele tiver aquilo que deixa o outro feliz. Não funciona. Não funciona. O ser humano que precisa de alguma coisa para ser feliz e ele acha que ele vai ser feliz só com aquilo que o outro tem, ele cria o desejo de sentir a felicidade que o outro sente, que nele nunca vai se realizar, por quê? Porque nele não é no outro. Essa incompreensão de que cada um de nós é diferente, essa incompreensão de que cada um de nós tem que buscar o seu próprio caminho, né? É que faz com que o conceito real de felicidade e de paz e de amor seja desconhecido. Por quê? porque não se respeita o outro, não se respeita a diferença que o outro tem direito a ter, não se respeita a diferença que eu tenho direito a ter, nem eu me respeito pela diferença que eu tenho, que eu sou, achando que eu tenho que agir igual, pensar igual, fazer igual, sentir igual, me comportar igual, desejar igual, lutar igual, batalhar igual, e tal, odiar igual, antipatizar, todo mundo... Ah, não funciona. Não funciona. Aí, aí, o universo que pagou para ouvir uma sinfonia, ele está ouvindo uma grande esculhambação, uma cacofonia. Jorge, o... som você acabou de explicar o porquê do número. Sim, não dá para... Bom, o número, ele é a serialização da matéria, né? Então, se você tem o número 1 e depois você tem o número 11, o 11, ele é filho do 1. Você tem o 111, o 111, é filho do 11, aí tem o 111, 12, 13, 14... Então, a posição do dígito define a hierarquia. Então, toda, 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 vamos pegar só a humanidade, toda a organização humana, ela é serializada em uma numeração. Então, eu tenho um número que diz exatamente a qual linha das sete originais eu pertenço. E esse é seu e de mais ninguém? É um número? Este não se repete de forma nenhuma? Não, e tem um outro acima ainda, né? É que daí, se não considerar só a humanidade e considerar a existência como um todo, aí cada um, eu superior ou mona, que nome você queira dar para cada um, Cada um é numerado, cada um tem um sequencial no universo, né? E é completamente individual e sabe por quê, Greg? Porque assim, sabe que a unidade de tempo é para o universo, na tradição antiga, chama trute, né? E esse trute, ele é uma unidade de tempo e também é uma unidade de matéria. E aí, então, essa unidade de matéria que é como se fosse um subset atômico menor do que um átomo, né? Porque o átomo, ele varia, tem os átomos do plano físico, os átomos do plano astral, do plano mental, os átomos do plano mental abstrato, do útico, são complexões diferentes. E aí, o trute, né? Ele é um reflexo exato do universo, só que ele tem uma diferenciação, ele tem uma angulação com relação ao umbigo do universo, não da galáxia, do universo. E essa angulação desse trute com relação à origem do universo é que o diferencia. Então, naquele ponto do universo, naquele momento, naquele movimento, aquela angulação o torna único. Então, inclusive, as partículas de matéria e consciência do universo são únicas por decorrência, como todo ser humano não é só um conglomerado dessas partículas, ele também é único por conta dessa mesma inclinação. Não é de tão fácil o entendimento, mas, pelo menos, a gente sabe que todo mundo tem o seu número, esse número é individual. Isso se projeta, né, Greg? tem o Rossi de Luna com relação ao determinismo, essas coisas assim, então o Rossi de Luna dizia os astros inclinam pero no obligam, que assim, os astros inclinam mas não obrigam ninguém, né? O inclinar é exatamente assim, porque essa questão de daí cada um nascer sobre a égide de um planeta, né, que tem alguns reflexos, alguns aspectos com relação ao que se chama de astrologia, essas coisas assim, que são só pequenas nuances do que é o mistério mesmo, né? Então, inclusive, a tônica, assim, o planeta ao qual o ser humano está ligado, que também é único, o somatório disso faz com que cada um seja único, uma cor, uma nota, um som. Puxa, uma nota, uma nota, um som, aí, único, tudo bem, tudo bem não, quer dizer, o número é único, a gente sabe que o número não se repete, mas o som, o som e o tom e a cor, únicos. É, porque quando a gente pensa cor, grego, aí, isso é coisa muito interessante, a gente nunca conversou, deixa eu diminuir a luz um pouquinho, quando a gente pensa cor, a gente pensa nas sete cores, ou no RGB, as sete cores do arco-íris, é, mas só que daí essas cores são cores do plano físico, e as cores do mundo prânico, ou mundo vital, se quiser chamar, as cores no mundo astral, e o mundo astral é dividido em sete planos, cada um em sete, daí da 49, as cores no mundo mental, que é dividido também em sete, as quatro de baixo fazem o mental concreto, as três de cima fazem a mente abstrata, as cores no mundo búdico, são completamente diferentes, são completamente diferentes, é que na medida em que daí essa organização, ela vai descendo em direção à densificação da matéria, ela fica constricta, ela fica limitada, né, então, os sons, gregos, a gente ouve, então, você vai ouvir a nona sinfonia, quarto movimento, minuto 22, de Beethoven, né, aquela coisa assim, ainda assim, é um pálido reflexo do que é um som que se ouve em uma outra esfera qualquer, por isso que até Pitágoras... já disse, quem já acessou em diversos motivos... Não, é isso que geralmente essas viagens de lazeres são feitas na parte mais dessa do astral, né? Eu digo isso, experiências de perto da morte, coisas mais... Também, mas mesmo assim, quando você volta e traz a reserva, traz a memória, é porque são na parte mais densa do astral, né? Mas, então, assim, não dá para dizer inimagináveis porque elas são perceptíveis, visíveis, elas são audíveis, né? Mas é uma coisa, Grego, é um negócio e aí chega um ponto em que daí o som ele se manifesta através de cores, sabe? É uma coisa magnífica. Dizem as tradições, né? Você está me levando agora para um filme que eu... um filme ufológico que todo mundo já ouviu falar, né? Contatos imediatos do terceiro grau. Claro, claro. Eu estava na universidade na época que saiu o filme, e, bom, primeiro que da história do cara que daí moldava aquela montanha e aquilo é como se daí eu tivesse contado a minha vida para alguém e o cara foi lá e escreveu porque, assim, era o que eu... E na época eu não tinha encontrado ainda, né? Eu ainda procurava a montanha. Não, lógico, né? Até encontrar em 85, né? Então, quando saiu esse filme o Contatos imediatos eu estava na faculdade, né? Na universidade. E aí aquele negócio era tão igual à minha vida que aí, assim, nos primeiros dois, três meses eu vivia no cinema, né? Para assistir aquele negócio e eu não conseguia pensar em mais nada. Sim, sim. E o negócio incrível, né? Eu assisti umas 30 vezes esse filme. Não canso. Nossa, eu fazia computação na época, né? E aí eu tranquei, quer dizer, parei com a faculdade porque ou eu estava dentro do cinema ou eu estava pensando naquele negócio de tamanho impacto de ver aquilo de o cara modelar a montanha e ele procurar um negócio assim e a minha vida inteira era aquela... Bom, tudo bem, não é o assunto de hoje. Mas aí aquela comunicação via música, aquela coisa... Você viu, então? Você acabou de dizer tudo porque, veja só, com as luzes, né? Depois disso aqui já houve uma combinação matemática. E antes disso, eu estou falando meus pelos sobem aqui. É brincadeira. Eu entro... Lembro os monges entoando, os monges cantando lá. Porra, olha só como é que fica. Eu sinto aquilo lá. Então, é tudo isso que você falou. Entra uma energia, num tom, num som, num tom, num som, numa cor, numa vibração que, nossa senhora... Agora, você imagine daí, Grego, assim, um conjunto de seres humanos, né? Em um local e aí cada um ser humano com as quatro cordas afinadas, né? Ligadas às três. Então, cada um ser humano é uma lira tocando perfeitamente a sua nota, né? E aí, todos eles intuam a sua nota e como todos eles são símiles, eles se ligam aí à própria nota que organiza a coisa como um todo, né? E aí, nesse momento, toda a barreira, né? De tempo e espaço, ela é transposta em termos de consciência, né? Então, você consegue experienciar a tônica unificada universal. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É uma coisa... Olha, é uma coisa... Não é muito difícil, hein? Isso não é muito difícil o que você acabou de dizer. Não. Não. Para entusiasmar as pessoas, não é difícil. Não. Se arrumar um grupo e você tentar treinar e fazer o mesmo tom, a mesma coisa, nossa... É, as atividades templárias construtivas, elas têm esse princípio, né? Uniformidade de som, o som aí com uma função específica, o som invocando aquela tônica, né? E aí acontece aquilo que tem que acontecer. A teurgia. Acontece a mágica, né? Acontece a teurgia. Não, mas é fantástico. Um outro aspecto da tônica de cada um são os temperamentos, né? Mesma coisa, né? Uma expressão orgânica da tônica de cada um é o temperamento. E o temperamento também não é fixo. Você é nervoso, bilhoso, aí você se se assenhorando de você mesmo, em estudando, em evoluindo, em se iniciando, vai mudando a tônica. E mudando a tônica muda a cor da sua própria alma, né? E aí a cor, daí não existe como você ter uma determinada cor e essa cor corresponder a um ponto do universo, só que o ponto do universo está lá e você está aqui. Não. se aquela cor daquele conhecimento, daquela emoção superior, ela está em você, porque daí não é que aquele universo está lá e você tem que ir, não. Você já está naquele lugar e aquele lugar já está em você, porque não tem como duas coisas semelhantes existirem e não entrelaçadas compartilhando o mesmo olhar. Essa que fala assim de daí expandir, não tem a expressão comum assim, fala, tem que expandir, a mente, tem que expandir a mente. O que é expandir a mente? Expansão da consciência. É físico? Expandir é você buscar assuntos cada vez mais abstratos, cada vez mais, assim, cada vez cavar mais fundo, não é? No universo e aí onde você vai a tua mente não retorna, porque ela tem em si a cor que corresponde àquele lugar. Como é que, me perguntaram durante, num desses programas aqui, anteriores, me perguntaram como a gente pode usar a tônica, a nossa tônica, em favor do universo, em favor do que a gente está fazendo na Terra, em favor da obra, digamos assim, como você pode utilizar isso em favor da... É uma pergunta boa. É algo maior. Você tem que deixar de se comportar como fita isolante, né? Porque o influxo universal, ele vem do umbigo do universo, a menor partícula atômica, todos em processo de aquisição de consciência. E o ser humano, ele é responsável por aqueles que o antecederam. Só que o ser humano daí funciona como um isolante com relação ao universo. Ele não ouve o universo e não passa para frente. Não compreende o universo e não passa para frente. Não percebe o som do universo, não passa para frente. Não vê o universo, não passa para frente. Agora você pega a palavra universo e troca por invisível, amor universal, fraternidade. Então, o ser humano, ele está se vendo como se fosse uma antepara. Ele faz barreira, assim, ele faz questão de viver apartado, separado do universo. Ele faz questão de se sentir estrangeiro. Ele faz questão de se sentir deslocado, diferente, esquecido, revoltado. Essas coisas, assim, daí todo aquele amor universal, aquela tônica, aquele som. E qual é que é o som primeiro, o som primário? É o A1, A-U-M. Essa é a tônica primária. O A-U-M, quando passa pelo mundo intermediário, não é objeto da nossa conversa, daí ele vai se transformar em O-M, O-M. O A-U-M se transforma em O-M. E depois vem, então, e aí esse som organizador vem formando e dando consciência que a coisa vai acontecendo. Quando chega no ser humano, ignora tudo e acha que não tem nem pai nem mãe universal, e aí passa a agir da maneira como quer, a fazer o que bem entende, e aí as tônicas são desconhecidas, cada um muda todos os dias e norteia a sua alma dependendo daquele volume de desejo que ele tenha construído para si no dia anterior, termina o dia e ele se frustra porque não atendeu os desejos, e amanhã acorda revoltado porque ele vai tentar novamente atender todos aqueles desejos que disseram para ele que se ele atender ele resolver aquilo, ele então vai experienciar a felicidade, e aí você vive querendo comprar isso, aquilo, a viagem, o carro, o avião, a casa na praia e tal, ou aquela contraparte, ou aquele contraparte, não sei, então os desejos, 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 e aí esse ruído, essa gritaria desses desejos não atendidos faz com que não haja o silêncio suficiente para que o som de cada um ecoe, aí quem que você é? Aquilo, ninguém dá o que não tem, se você não tem o que dá, você só pode matar a sede do próximo se você tiver água no seu copo, não é isso? Perfeito isso, Ex abundante acordes os locto, né? E tem duas maneiras de matar a sede, primeiro você reparte o pouco que tenha no teu copo, né? E depois, com o dedo, aponta qual é a direção da fonte. É, tá aí, é isso, boa. Então, isso, olha, mais alguma coisa? Tem dia que fecha aquela maravilha, né? É, veja assim, a gente está conversando assim, uma nuance, assim, só os pequenos detalhes do que é esse assunto, né? Mas é muito interessante, por quê? Porque isso é uma coisa prática, né? compreender a tônica de cada um, é você compreender na prática como que você se comporta perante a vida, como que você se comporta perante o universo, compreender que é possível você se assenhorar desses princípios, né? Dessas características, transformá-las, compreendê-las, sublimá-las, evoluí-las em evoluindo a você mesmo, né? E aí você passa a ser um instrumento que toca e que ecoa, né? O próprio som do universo. O resultado disso? Paz, alegria, harmonia, fraternidade, compreensão, essas coisas todas que são desejáveis a qualquer ente que se designe como sendo um ser humano. Maravilha! Não precisa dizer mais nada. Pronto. É isso aí. Jorge, muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado a você, é grego. Obrigado a você. É uma grande oportunidade de poder conversar contigo esses assuntos assim que você vai e cria. Muito obrigado pela oportunidade. Então, até a próxima oportunidade, Jorge. Fiquem bem todos, fiquem em paz todos, né? E transformem-se em sinfonias cósmicas, ambulantes, né? Andando sobre a face da terra. Um abraço. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado. Gente, que coisa boa, né? A gente sabe da nossa tônica, sabemos não, pelo menos a gente sabe que tem uma tônica, tem um som, não tem um número, vamos buscar isso. Vamos buscar isso como, Jorge já não está mais aqui, mas escola de iniciação. Um abraço e um feliz sempre.